E aí E aí Galera, vídeo novo se iniciando, eu tô coronário Pega a visão da aeronave que a gente tá indo pra São Paulo, velho É um voo que vem de internacional, né? É um voo que vem de Miami Pega a visão, mano, tô na cadeira, ó Vi pão aqui, comprei a passagem Sem querer eu escolher esse assento dos tops aqui Paguei um pouquinho a mais Se o outro gosta de viajar No... Nos assentos da frente, né? E acabei estourando, né, velho? Primeira vez que vou viajar de classe executiva Será que é legal? Ele é bem mais caro pra viajar daqui Pra São Paulo, pra Miami, né? Mas eu vou dormindo, vou descansando Porque hoje a produção começa cedo Quatro horas da manhã e a gente já tá no foco Já vamos acordar, chegar lá oito da manhã Já vamos tá no foco Então é isso, vamos ver se dá pra descansar Acabei de pousar, galera Vi que tá chovendo ali já Minha rinite tá extremamente zoada Ninguém rinite É zoado, filhas Eu não sinto vontade de fazer nada A garganta tá costa Vou pegar minha bolsa Vou pegar minha bolsa Vai lá O Uber onde eu tô aqui, galera, acabou de bater o carro Ele bateu, hein? Ele bateu, hein? Ele já entrou, o caminhão acho que não bretou Ele bateu, hein? Pesado, hein? É Os caras já vai nas ideias, velho Acho que resolveram ali Mas acabou pro carro ali, velho Aparece o cara bater o seu fora Não sei qual é que foi, não, mano Mano Acho que eu vou interferir nas ideias ali, velho Pra mim, velho, tudo visto sem maldade Eu, em batida de carro, sou Vocês viram aí a última vez que bateram meu carro no Corolla, né? O caminhão bateu Mandei o caminhão dele embora E eu me virei com prejuízo E eu sou bem curto e grosso, mano Vai ajudar? Vai zerar o assunto? Vai pagar? Se o cara gaguejar, eu falo, mano Você fica com o seu prejuízo, eu fico com o meu Felas, quanto menos trabalho Quanto menos estresse a gente tem na nossa vida Dormir tranquilo, dormir com positividade Dormir agradecendo Tentar ao máximo Ajudar o próximo Não dormir com aquele sentimento Pô, eu deixei o cara com prejuízo dele Só que o cara saiu ganhando O cara saiu... Não, galera Quem saiu ganhando foi você Se dorme tranquilo Vai lá amanhã na fundaria Faz seu jeitinho Dá seu corre Faz acontecer Agora se você... Nove horas da manhã, velho O Uber ali acho que tá nas ideias Não sei Eu tô falando da minha parte Da minha opinião, né? Tentou ao máximo resolver Curto e grosso e rápido Vai? Não vai? Firmeza Zerou Dá pra sentir na cara da pessoa Se ela quer ajudar Se ela não quer ajudar Se ela não quiser ajudar Se ela não quiser ajudar Se ela estiver errada E não quiser arcar com prejuízo do seu carro Do meu carro Mano, sumemos Zerou Isso eu vejo até que não tem condição Eu falo, mando o cara ir embora Igual eu fiz do Corolla O Corolla um caminhão bateu no meu carro Né? O Lipo A hora que o cara desceu do caminhão Com a bota de... A bota de trabalho que eu trabalhava Falei mano Vai lá, segue seu trampo E ficou uns dois contos Pra arrumar isso aí, velho E eu vou ver qual que é as ideias ali Não sei não, mano Eu vou atrasar pra onde eu tenho evento, velho Fazer aquele treinozão Tava dormindo Tava descansando Três horas da tarde Tava escolhendo meus tênis Aí fala, você faz visão É, mano Eu lutei pra chegar aqui Eu sou hoje, velho Lutei pra ser o Toguro de hoje Toguro de hoje que tem Dificuldade pra escolher um tênis, velho Eu já tive Sonhei em ter um tênis só, velho E hoje a gente tem A dificuldade de... Sabe? Chegar onde eu cheguei Eu me acho um cara vitorioso, velho Olha os meus aces Os Nike Então, mano Se inspire, velho Motivação total, mano Lembrando que a maior motivação é o seu espelho A maior motivação que você tem na vida é o seu espelho, velho Sua vontade, seus desejos Os seus sonhos Você acordar todos os dias com objetivos, né? Se você não acordar Todos os dias pela manhã E não saber O que você tem que fazer O motivo de estar vivo Acordei O que eu vou fazer? Vai estudar, trabalhar Sua vida vai ser isso Você vai rodar em círculos Quando você tem objetivo Quando você tem metas, mano Sua vida se torna outra Então, acorda motivado Acorda com objetivos E bora Acabou de chegar Meu pedido da madrugão Madrugueira, ó Madrugão mandou o pedido pra nós Acho que é isso Chegou do Mercado Livre Então, é isso, Felaz Fideliz Cheguei, Felaz A Casa Maromba Nosso Camaro Vai trocar a cor, né? Pro Carnaval Já estamos aí produzindo pra trocar a cor Olha o choco aí, ó Por que você não pega da marca a respeito, viado? Vai chegar pra mim Chegou ali agora, ali, parece Tá sabendo aí que vai chegar E esse pigode, mano? Tô deixando a moda aí Faz nada, você que não conhece Esse aqui é o choco, mano A academia era ali na Casa Maromba, mano Quantos anos atrás? Dez anos atrás, né? Dez? Mais, não? Mais Eu tinha 18 Treze anos atrás Você é louco Fala aí, ninguém treinava o choco Naquela época, agora todo mundo tá no shape E por que você não atua mais porque ação física formou e nem usa? Não, por enquanto não, né? Mas você não sonha, não? É... Conhecimento Vamos montar a academia de quebrada aí? Meio a meio Demorou Qual a chance? Todas as chances Vamos aí montar de quebrada, pai Então é isso aí, vamos ali na Casa Maromba Por que que sua mãe não deixou na Casa Maromba, pai? Como é que é? Por que que sua mãe não deixou ali? Moiou? Não, não é que não deixa, né? Ela fica com ciúmes Mas ela já deu a letra Não, embaçou, né? Casa Maromba é destruidora de lares Quer ir lá conhecer, pai? Olha aí, olhou se a moeta vindo Não, olhei pro trampo aqui, velho Rapaziada, o Choco trabalha com peru escolar Nascemos aqui na rua na quebrada Nós brincavamos de salves, essas paradas Fala o dia que você me deu uns salves, mano Eu caí, minha mãe ficou pistola Foi pras ideias, né, pai? Foi por culpa sua, né? Foi por culpa sua Você já brincou de salves, rapaziada? Salves de vista? Tipo, você dá uma porrada em alguém Só fala salves de vista Vamos lá Precisamos trocar isso aqui, né? Vamos lá ver, vamos ver se chegou Vamos atualizar a casa pra vocês, galera Depois de uma semana sem... Sem... Vim Chegou aí, pai? Estudando a plataforma? Chegou, pai, estudando a plataforma Tá sendo vendida no site já? Vendida no site já Já tá, José? Tá colocando lá Mas tá aqui, disponível? Não cadastrei ainda Mas tá disponível? Estou disponível Por que que não tá cadastrado? Porque acabou de chegar Ah, pensei que era preguiça do médio Caraca, Felaz Ó Já vou usar a minha Já vou pegar a minha Desliga ali, pai O som Parceiro aí, pai? Bora É nóis O frutaco tá tendo A princesa tá ali também É, tem grande chance de você subir O que que você tá fazendo, Vitor? Jogando? Não me diga que você tá jogando Pensei que você tava empinando pipa Céss Cadê seu canal? Não tenho ainda Ainda? Por quê? Você fica o dia inteiro aí fazendo o quê? Ninguém me ajuda a criar um canal Você não precisa de ajuda Seu irmão, Beto Vai mudar as coisas, viu? E aí, Tartaruga Como é que tá o site? Vendendo? Tá vendendo, correria total aí Começou... Fevereiro, vendeu bem? Vendeu, tá indo bem Shortinho, carnaval, cadê o short? Vai chegar amanhã Certeza? É, que o cara mandou de ônibus Porque por causa da chuva lá não conseguiu mandar de ônibus Manda ele mandar as fotos aí pra eu ver como tá Ah, já vai chegar amanhã, tá no transporte já Ele não tem foto, pai? Ele não tirou, não foi ele quem ensinou Então é isso aí Vamos fazer tudo diferente Vamos ver como é que tá a laje, né, Féls? Mano, isso aqui vai reformar José! Pega ali a bolsinha pro choco Se não, a moeda ir embaça aqui, né? Não pode passar muito tempo na casa maromba Casa maromba, destruidora de lares Tão aí, Féls? A bolsinha E aí, princesa, tá bem? Tô bem Só no carro, o que você tá fazendo aí? Só em perda da casa E o canal, tá investindo? Tô sim, a gente tá postando vídeo aí toda semana E aí, como é que você tá achando da casa? Tá curtindo a casa? Tá se sentindo em casa? Tô sim, tô me sentindo muito bem Amo todo mundo É isso aí Os pedreiros aí, pai E aí, pai Tá bem? Olha lá, galera Vamos ver se mudou alguma coisa aí nesses dias Tá fazendo banheiro aqui? Tá fazendo banheiro, pai Vamos ver lá, ó Fiz um banheiro Aê, pai O famoso que saiu no clipe aí, ó Só de boa Ó, velho Esse buraco aqui, velho Na hora Isso é o balancinho Porque ele tinha que ficar nessa altura por causa da escada É uma escada ali? Deixa eu ver É uma escada Fez o buraco ali Ah, mas vai ficar no buraco isso aí? É, mas ninguém vê Só aqui, ó Olha lá Deixa eu ver aqui, Celso Ah, Celso, ó Tá o cara mexendo ali, ó Deu ruim aí, ô, João? Hã? Deu ruim aí na caixa? Levou a bolsinha pro choco lá Tá com ele ali já Vendeu já? Qual a ideia? Não sei qual que é, velho Mas tá quebrado, pai Fala pra ele ajudar nós lá Ah, é? É Já dá a ideia lá Mas tá quebrado, Celso Tem que ajudar tudo Pagamento? É, tô quebrado também Todo mundo tá quebrado Todo mundo tá quebrado Todo mundo tá quebrado Mas, que nem eu falei, Celso 2 mil e 20 É A gente vai continuar a conversa da sua burrice que você fez 2020 É o ano da plantação, Celso Então, tudo aqui é plantado Tudo aqui é meu Tudo aqui é nosso, tá ligado? Então, tudo plantação, né? Pra 2021 Mas colher, Celso Então, quando a época da colheita Quero que vocês estejam comigo também, né? A plantação tamo aí Tamo gastando É piso pra lá, piso pra cá Mas na época da colheita, Celso Ô, José Pira foto minha aqui pra eu postar no Insta A visão, Celso Tá evoluindo aí Os pedreiros Olha os caras, pai Tão de boa aí Tão vendo as vizinhas aí, pai? Pegando a visão aqui, né, pai? Pegando a visão aí, né? E a visão da quebrada, top? Top, pai Quebrada pra amostra Tá amostra? Olha os caras aí Chegou uns pisos aqui de cima Falas, ó, que eu comprei lá Tá evoluindo Tá evoluindo Aquela atualização pra vocês, né? Uma semana sem vir na casa maromba Não mudou muita coisa por causa da chuva, né? Galera, coloquei um telhadinho lá em casa, ó Pra caber mais carros, né? Como veio o Passat agora Só gastando, mano Esse piso aqui também vai trocar Piso não Essa... Essa parada aqui Olha como tá ficando, Felas Aqui a atualização pra vocês Fotinha de capa, ó Casa maromba É, mano Então é isso, ela Minha foto de capa é bem amadora Tá, tá vindo Olha lá, Jona aí Tá vindo, Felas Tá acontecendo, mano Já é hora de tá pronto isso aqui Ter a nossa casa maromba aí pra gerar o conteúdo Produzir o nosso loungezinho E vamos lá, vamos ver como é que tá ficando Qual a dúvida aí, Pé? Não... Vaginação, Pé O que que é isso? Não dá pra fazer ele enrolou os ângulos? É assim, ó? Assim? Não, velho Fica mais da hora, não? O que você acha? Assim você gasta mais o piso, né? Vai ficar mais bonito? Tem mais recorte O que faz? Fica também Mas só pra você gastar mais, tem mais recorte O que você acha? Seu bolso é meu guia, Pé Eu tô quebrado, viado Não, vamos fazer assim, Pé Você economiza É, só que a gente tá vendo a paginação aqui Não dá pra pôr um piso preto escrito em alguma coisa, mano? Ou desenhar um bagulho, sei lá Piso? É, porque tem piso preto, né? Fazer uma arte Consegue não, Pé? Não, acho que não Não, porque... Consegue comprar um desse aqui já... Já feito, né? Entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Fazer um ET em forma de... É bruxaria É, Pé, bruxaria Não, velho Consegue... Quando você sentar, sai arrancando, entendeu? Vamos supor, sentou e procurou o lugar onde você colocar A gente arranca Aí você manda fazer do mesmo jeito Isso É, dá certo Você nunca fez um piso bruxaria? Não dá não É, é a primeira vez Você não tem a primeira vez, né? Então é isso, galera Atualizando pra vocês Entendeu? Os caras gastam, hein, velho Qualidade isso aqui, hein? É caro também, né? O quê? Essa porra aqui Ah, isso aqui? É, barato caramba Barato caramba, conta um saco desse Sei lá, mas aqui é só uma parada pra cobrir Como sei lá, pai? Vamos saber, Thiago A galera depois fica falando que você encaixa dois aí, pô Pois é, ainda bem Tá de tag Ainda bem que eu tô de robozão, né? Você viu lá? É, galera Mas é isso aí, mano Atualizando, né? Pedreiro até umas horas Quando vai começar a pôr piso, pai? Amanhã? Agora Agora, já? Tá Olha, galera Tá no site já, ó Cupom oportunidade Pai, preciso acelerar a galera da casa pra vender no cupom deles, mano É dois contos valendo, cara A senhora tá ganhando outros parados Só ele divulga? Então, vai ganhar E a Cindy, morreu? Parou, né? Já jogou com você lá e deu uma parada Você sabe por que marou, né, pai? Então, foda, mano Conversa com ela hoje Fala assim, vamos vestir a camisa da casa Vamos fazer acontecer Vamos produzir, né? Porque tem uma pá de mina aí, querendo morar, né? Tem uma pá de mina aí, querendo morar, né? Então, a gente vai receber muito direto Galera, você que tem uma amiga Que acha que é desenrolada Vamos produzir o canal Hypo por causa do quê? Fala assim, não é, caralho Vocês falam É isso, é aquilo Mas Hypo por causa das minas Aí eu tô grupo essa do Hype Pra pagar tudo isso aqui Tudo esse gasto aqui, né? Manda na lata, amigo Tá gastando Essa semana eu vou lá no meu gerente Vou ver como é que tá lá a situação Partiu, Fala Partiu treinar tudo bem louco De pré-treino Sinalizando o vídeo Fala assim, tô indo Editando o vídeo pra vocês aqui mesmo, ó Nem sei se a bateria vai Mas... Fideliza no like Fideliza no comentário aí Seguinte, mano Tá cadastrado no site aí, ó Shoulder bag pesada Pra você ir pro rolê, ó Olha que visão Nossa, mano Pesado Estudando plataforma Shoulder bagzinha Tá disponível no site aí Se quiser fortalecer nós Faça sua compra Bora pro rolê Bora pro Jets Bora produzir Tchau